Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, dia 8 de dezembro, né? Hoje é o casamento da minha prima, que eu tanto falei com vocês, né? Que eu vou ser madrinha, o Bernardo vai entrar no casamento dela. E eu resolvi trazer vocês pra se arrumar comigo, né? Pra vocês verem como que eu vou fazer tudo, que eu sei que muitas gostam de ver e tem curiosidade, né? Então, né? Vocês veem que tá precisando a coisa, ó. Ó o cabelo, as unhas, tá sem esmalte. Então, eu vou ter que arrumar tudo. Eu não fiz nada ainda, não arrumei cabelo, não fiz unha, não fiz sobrancelha, não fiz nada. Então, vocês vão acompanhando durante o dia hoje comigo. Não vou ficar pegando casa hoje pra arrumar, não, gente. Minha casa tá assim, tá limpa, só tá um pouco desorganizada, mas depois eu dou um tapa aqui na bagunça e pronto. Porque hoje o dia vai ser bem corrido. Então, é isso, gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal e bora começar mais um vídeo. Gente, eu vou lá lavar meu cabelo, né? Eu vou lavar com essa linha aqui, ó. Da Raiz Nicasio, né? Eu não gostei muito do creme de pentear dessa linha, né? Mas eu comprei a linha completa pra testar. Então, eu vou lavar com o creme e o shampoo. Mas não é ruim, não. É bom. Só o creme de pentear que eu não gostei, que não segura muito os cachos. Mas eu vou lavar com esses dois. E pra hidratar, eu vou usar essa máscara aqui, matizadora da Salon Line, né? Porque eu tenho mechas no cabelo. Então, eu vou usar só essa máscara, não vou inventar muita coisa, não. Vou fazer assim só pra dar uma neutralizada ali no amarelão, né? Do louro que tá. E só. Aí eu vou lavar com o shampoo, né? Só com o shampoo, depois eu venho com a máscara. Vou esperar, acho que ela precisa agir só 10 minutos. Ela é bem rapidinha. E logo depois, eu enxago e passo o condicionador pra selar as cutículas, tá bom? Aí eu vou lá lavar meu cabelo. Eu lavo meu cabelo no tanque, gente. Porque eu gosto de água fria pra lavar o cabelo. Já acostumei. Então, vocês não reparem, mas eu vou lavar meu cabelo no tanque, tá bom? Tchau, tchau. Já lavei, gente, o cabelo. Agora eu tô prendendo aqui uma parte pra eu começar a enluvar o cabelo, né? Ó. Aí ao mesmo tempo que eu vou passando a máscara, eu vou desembaraçando. Porque tá bem embarassada e tá só com o shampoo. Lavado só com o shampoo. Então, fica ruim pra desembaraçar, né? Vou pegar a máscara aqui. Aí eu pego com o pente, ó. Porque não pode ficar enfiando a mão dentro do pote, né? Ó. E é bem roxinha. Aí eu vou ir passando e enluvando, mexa por mexa, tá? Aí eu acho que deixar de 10 minutos, que ela é só de 10 minutos. Depois eu enxágua e passo o condicionador. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos colocar uma touquinha, se bem que vai passar bem rapidinho né, mas vamos contar Uma touquinha mesmo assim, dez minutos não vai dar nem tempo de agir direito, mas essa falou pedindo dez minutos, mas vamos colocar a touquinha mesmo assim e esperar uns dez minutos né gente, e já enxaguar, passar o condicionador e finalizar o cabelo Eu tava aqui arrumando o cabelo, o Bernardo tá aqui assistindo televisão, acordou tem pouco tempo, tomou um toddy, comeu um pãozinho e tá aqui, assistindo televisão é uma bagunça gente, olha que bonitinho, os bonequinhos tudo empilhadinho que ele coloca gente, que gracinha Aí o Bernardo tá, fica aqui assistindo televisão, vira e mexe eu paro, fico com ele, mas dá pra eu arrumar tranquilo, porque ele é bem tranquilinho Aí quando o marido chegar, porque meu marido trabalha hoje, hoje é sábado, mas ele está trabalhando né gente, tá pagando greve né, aí trabalhando, porque ele é professor Trabalhando hoje, mas aí a hora do almoço ele chega, aí se eu precisar dele à tarde ele fica com ele pra mim Gente, já enxaguei o cabelo, passei o condicionador, agora vou finalizar o cabelo né, pra finalizar o cabelo gente, eu gosto de usar esse creme aqui Esse pra mim é o melhor creme que tem de pentear, que eu já usei né, ele segura muito, muito os meus cachos, fica muito bonito o cabelo E eu não abro mão, esse é o Seda Cachos Definidos ó, muito bom esse creme e barato né gente, que é o melhor que você encontra no supermercado Então pra mim não tem creme melhor que esse, então sempre eu uso esse creme aqui, que ele segura bem E hoje eu vou fazer fitagem no meu cabelo, que é você separar o cabelo em mechas e fazer fitas né, no cabelo e amassar pra definir bem os cachos Mas a fitagem que eu vou fazer, eu geralmente eu faço fitagem assim, passo o creme e venho com a escova e faço assim ó Formo as fitinhas, caio e eu venho e amasso, mas hoje eu vou fazer diferente Passar o creme Eu não passo o creme na raiz do cabelo, que a gente pode até começar de baixo assim ó, vou subindo, vou até aqui assim mais ou menos ó Espalho bem o creme Essa vai ser uma fitagem um pouco mais demorada, mas compensa que ela dura muitos dias, o cabelo super definido ó Aí eu vou fazer assim, vou pegar mechinha por mechinha e vou ó, fazer dedo liso, que é você cachear o cabelo com o dedo Vou fazer isso no cabelo todo, gente, vai dar trabalho? Vai, mas hoje como é uma ocasião especial, é um casamento, eu quero meu cabelo bem definidinho Então eu vou fazer assim, que eu acho que vai compensar, tá? Então eu vou fazer assim no cabelo, vai ter hora que eu vou só assim, puxar assim ó, mechinha, só pra ela ficar bem definidinha Não precisa propriamente você ficar fazendo em todos os cachinhos assim não Em algumas eu venho, só faço assim ó Porque só de você tá puxando assim com a mão, já vai separando a mechinha bem certinho E o cachinho vai ficar bem perfeitinho Aí eu vou fazer isso em todo o cabelo, gente Mas compensa, esses dias eu fiz assim, nossa durou muito meu cabelo Terminei de fazer a mechinha, eu venho Amasso Eu vou fazer isso por todo o cabelo, gente, então vamos lá Amasso Amasso Prontinho, gente, terminei aqui de finalizar o cabelo, né? Agora esperar secar, eu gosto de jogar assim pra trás, ó Pra esperar secar pra trás Aí leva o dia inteiro pra secar, né? Agora esperar secar, aí enquanto isso Eu vou dar um tapa aqui em casa Não vou mostrar pra vocês, né? Arrumando, porque senão o vídeo vai ficar muito longo Então o objetivo desse vídeo hoje é mostrar me arrumando e tudo mais Que eu sei que vocês gostam de ver E eu não vou hoje focar na limpeza, tá bom? Mas enquanto isso eu vou dar um tapinha aqui na casa Igual como sempre, vocês sabem que eu já faço, né? Ó, gente, hoje como tá quente, tá secando super rápido o meu cabelo, ó Acabei de almoçar, né? Agora já são uma hora da tarde, um e pouquinho A gente tem cabelo umas 10 horas Ó, já tá seco, tá vendo? Aí ele tá assim porque ele tá duro Ele tá durinho Aí o que eu faço pra quebrar esse durinho? Só amasso Aí eu vou amassando assim, ó Todo Porque aí ele vai quebrar um durinho E se tiver alguma parte ainda que tá úmida Igual aqui perto da raiz, tá mais úmido Aí já vai secar mais rápido, né? Aí eu amasso a hora que seca Olha e você vê como que os cachos já vão ficando mais definidos Olha como que já melhorou, gente Tá vendo? E ele tá um pouquinho úmido aqui Então a hora que ele secar ele vai ficar mais volumoso Vai ficar mais bonito Mas eu já quis mostrar pra vocês como que eu faço Que aí ele já vai terminando de secar aqui atrás Onde não secou direito ainda Aí quando tem caixa assim, ó Que tá muito grande, eu separo Vou fazendo assim Mas aí na hora que eu for arrumar pro casamento Aí eu vou olhando e vou fazendo assim Ó Tá vendo ali como que vai ficando bem definidinho Agora esperar terminar de secar Vou lá arrumar a cozinha do almoço E já vou começar a fazer sobrancelha E fazer as unhas das mãos Continuando, gente Acabei de limpar aqui a cozinha, ó Tá vendo? Tudo limpinho Aqui em cima também, ó Tudo limpinho Só deixei as vazias ali, gente Porque não dá pra guardar agora não Tá na correria, ó E o cabelo Olha como que é essa finalização compensa, gente Que foda pra vocês verem, ó Deixa eu ir pra claridade aqui Bem bonito já Igual eu queria que ficasse bem definido Aí agora eu vou fazer as unhas das mãos Primeiro eu acho que eu vou tirar a sobrancelha aqui Vou tirar a sobrancelha Depois eu faço as unhas das mãos As dos pés eu não vou fazer Acho que não precisa fazer Porque uma que vai ficar escondida, né? E minhas unhas do pé não tá ruim, não Dá pra usar Não vai dar tempo de fazer o indo de pé, não, gente Já são mais de três horas da tarde E o Bernardo não dormiu também Eu tentei fazer ele dormir Ele não dormiu Então eu vou correr lá Pra fazer a sobrancelha E fazer as unhas Tirar minha sobrancelha, gente Não tá das piores, não Mas tem uns fiozinhos crescidinhos Então eu vou tirar os fiozinhos Que estão crescidos E eu mesmo que faço minha sobrancelha, né, gente Eu fui uma vez só no profissional Aí ele desenhou direitinho a sobrancelha Depois eu mesma vou tirando Então eu não consigo errar, não Eu sempre vou tirando direitinho Aí eu vou e vou tirar aqui certinho E depois eu uso a tesoura, né Eu pego essa escovinha Tipo de escovinha de cílios Tá cheio de algodão, gente Tava no meio dos algodão, ó Tá cheio de algodão grudado Só pra pentear assim, ó Pra eu poder cortar Tá? Que eu gosto de cortar os pelinhos da sobrancelha Pra ficar certinho Então eu vou fazer aqui rapidinho, tá? Porque o tempo tá ficando apertado Tá cheio de algodão Olha, gente Pra mim já deu uma boa melhora na sobrancelha Mas ela vai ficar boa mesmo Na hora que for maquiar, viu, gente Que a hora que for maquiar Eu completo aqui com sombra Onde é falhado Aí ela fica bem certinha Mas tá ótimo Aí agora eu vou lá fazer as unhas das mãos, né Aí eu não vou mostrar assim Passo a passo pra vocês Porque já tem um vídeo aí no canal Que eu mostro como que eu faço as minhas unhas Então vocês dão uma olhadinha aí, tá? Vou deixar o linkado aqui pra vocês Tchau, tchau! 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 Ó, gente, finalizei a unha, ó, ficou assim, achei que ficou boa, né, achei que ficou bem bonita, assim, não fica perfeita, né, gente, que eu não sou manicure, mas dá pra quebrar o galho, né, eu não costumo pagar pra fazer unha, não, eu mesma faço, e eu gostei, ó, a cor que eu usei foi essa aqui, ó, é parecida com o esmalte que eu tava antes, esse é o astral, ele é mais claro do que aquele que eu tava antes, ó, o astral da Risqué, aí ele é muito bonito, é um rosinha bem clarinho, aí eu fiz uma francesinha na ponta, ó, achei que ficou bom. Agora eu tenho que esperar secar, né, pra eu poder correr pra tomar banho e arrumar, gente, que já vai dar 5 horas e o casamento é 7 e meia, né, então até arrumar eu, Bernardo e tudo mais. Gente, esse é o vestido que eu vou usar no casamento, olha que lindo, gente, maravilhoso esse vestido, né, tem umas lantejolas, ó, tá vendo, dá um brilho muito lindo, tem esse cintinho aqui, muito lindo, maravilhoso, ele fica lindo no corpo, esse vestido não é meu, peguei emprestado com a minha prima, com a noiva, né, que esse aqui, desde quando eu fiz esse vestido, achei maravilhoso, aí ela me emprestou pra eu usar, e o sapato vai ser esse aqui, ó, esse sapato é meu mesmo, que eu já tenho há bastante tempo, ó, aí vai combinar, né, aí eu vou usar com esse sapato aqui. Aí ela me emprestou também essa bolsa, olha que linda, gente, essa carteira, muito linda, né, ela até mandou um colarzinho caso eu quisesse usar, mas eu não sei se eu vou usar o colar, acho que não, mas aí, é, essa bolsinha, olha que linda que é, essa bolsa de mão, ó, o vestido, vou usar esse sapato aqui. Gente, já vesti a roupa, tá, daqui a pouco eu mostro pra vocês, tomei meu banho, aí prendi o cabelo aqui pra eu poder fazer a maquiagem, tá? Eu não entendo muito de maquiagem, sabe, gente, eu faço o que eu, assim, é, o básico mesmo que eu sei, assim, poucas coisas, então não fica aquela coisa perfeita, mas dá uma enorme diferença já, tá? Eu vou fazer aqui bem rapidinho. Eu vou fazer aqui. 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 Pronto, gente, terminei de arrumar, eu fiz esse penteado mesmo pro lado, porque não me veio mais nenhum na cabeça, não tive tempo nem de testar outros penteados, então só coloquei assim pro lado mesmo, ó, coloquei uns estrazinhos e pronto. Fiz mais nada. Agora eu vou lá vestir o Bernardo, depois só vai faltar calçar o sapato, aí eu mostro pra vocês. E aí, eu vou fazer aqui. E aí, eu vou fazer aqui. Gente, que lindo que lindo que ficou o sapatinho deu certinho, olha, o sapatinho deu certinho, olha pra vocês verem, que lindo. Olha, você gostou, Bernardo? Aí só falta a boinazinha, ó, que ele vai colocar depois, mas eu vou deixar pra colocar quando tiver lá, porque tá muito quente agora pra ele colocar, né? E aí E aí Gente, aí estamos no carro, o casamento tá marcado pra sete e meia, né, da noite, mas como aqui é horário de verão, ainda tá bem claro ainda, agora são sete horas. Aí o Bernardo tá aqui, ó, na cadeirinha, né, tamo indo pro casamento. E chegando lá, eu vou gravando pra vocês, tudo que eu consegui gravar direitinho. Tá bom de chegar, olha como minha sobrinha tá linda, a Laura, que ela vai entrar. Aqui minha irmã também, ó, como que ela tá bonita. E o marido tá aqui com o Bernardo. Dá um tchau! Tá bom de chegar... Tá bom de chegar aí. Tchau! Se inscreva no canal. 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 Muito gostoso, gente. maravilhoso, né? E é isso, né?